Emojis Então gente Comentário E negócio Vocês podem colocar uns emojis aí nos comentários Que eu vou fazendo aqui Primeiro Já que essa é a minha primeira vez fazendo Eu fiz alguns Agora eu vou fazer Aquele De coração Aquele É melhor com uns emojis aí Com essa peça Vou pegar os pincelos Que é para Fazer o contorno Com a varinha Mágica Não vale a mágica Carvão que estamos Deixa a gente mandar alguns emojis Para eu fazer Eu vou estar respondendo Todo mundo Viu Então tchau